Olá! Neste último componente da aula, a gente vai abordar testes de hipóteses usando análise filogenética. Na realidade, análises filogenéticas nunca são o final de um programa de pesquisa ou de um estudo. Elas sempre abrem margem para que você possa responder, ou são subsídios para que você possa responder perguntas mais interessantes em biologia. Então, se você pensar em todas as ferramentas que você aprendeu aqui, tanto relacionado com otimização de caracteres ou hipóteses de relação de parentesco, você vai ver que a análise filogenética dos componentes internos dessas análises te permitem testar uma série de coisas. Certo? E esse exercício que a gente vai fazer agora é basicamente a ideia principal do que vocês vão ter que fazer na aula prática de hoje. Tudo bem? Então eu vou começar com o exercício que vocês já fizeram em aula. E a ideia aqui é usar uma hipótese gerada por um cientista que dizia que os vírus HIV, na realidade, eles foram transmitidos de humanos para símios e não de acordo com a crença convencional de que a transmissão ocorreu de símios para humanos. Então essa é a teoria do Mindel, publicada em 1995, com seus colaboradores, e que foi testada por Max Sida em anos subsequentes. Certo? E a ideia aqui, se existe uma hipótese, essa hipótese gera uma previsão, e a ideia é entender como é que essas previsões podem ser colocadas dentro do contexto filogenético, ou seja, com as coisas que a gente viu até agora. Nesse caso em particular, se a ideia ou a hipótese de Mindel está correta, e nós otimizarmos a distribuição de hospedeiros numa filogenia viral, a gente espera ver que houve mais transformações de humanos para símios, então isso corroboraria a hipótese de Mindel. Ao passo que se, ao fazer esse exercício, eu observo que a transformação ocorreu de símios para humanos, isso na realidade refuta a proposta de Mindel. Certo? Então, a previsão colocada formalmente é essa. Transformações que ocorreram de humanos para símios corroboram a hipótese de Mindel, e de símios para humanos refutam essa hipótese. E basta a gente, então, proceder com as ferramentas que a gente sabe fazer. Então, aqui está a filogenia, e eu fiz uma otimização da distribuição de hospedeiros de acordo com essa filogenia. E eu noto que houve duas transformações antigas de símios para humanos e uma transformação de humanos para símios, relativamente recente. Então, esses resultados aqui, certo? Que prediz que houve um único evento recente de humanos para símios e dois eventos mais antigos de símios para humanos. Isso aqui corrobora a hipótese alternativa, ou seja, refuta a ideia de Mindel de que os símios adquiriram essas linhagens virais de humanos. E é com esse tipo de exercício que vocês vão abordar as questões da próxima aula, usando ou relações de parentesco ou distribuição de estados de caráter ou número de transformações. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E lembre-se de lavar as mãos, manter-se isolados, que o bicho vai pegar. Que o HIV é foda, mas o coronavírus é pior. Um abraço. Até mais para vocês.